Agora que nós já falamos aqui do should, vamos começar a falar um pouquinho sobre o could. O could, ele tem um pouquinho mais de variedade para a gente usar. Então, a gente pode usar nessas três ideias para falar de possibilities, que são possibilidades, permission or favors, que é permissão e favor. Então, vamos lá, sobre possibilidades. Você olha ali para a janela, vê o tempo e aí você pensa, it could rain today, certo? Então, a gente está falando aqui de uma possibilidade, você não sabe se vai chover ou não. Mas você olha ali para a janela, it could rain today, né? Ou você pode, I think it could rain today, se a gente quer ser um pouquinho mais completo, né? I think it could rain today, então estamos falando aqui de possibilidade, ok? Se a gente fosse usar na forma de permissão, então agora a gente vai o quê? Fazer uma pergunta, tá? Então, você está aqui na aula, precisa dar uma interrompida, né? Vamos dizer que essa aula fosse ao vivo, né? E aí você quer dar uma paradinha, então você, para ir ao banheiro, tomar uma água. Então, could I go to the bathroom? Could I go to the bathroom teacher, por exemplo? Vamos até complementar aqui. Could I go to the bathroom teacher? Então, você está pedindo o quê? Uma permissão. Então, a gente começa com could I, né? Bem parecido lá atrás, lembra? A gente viu can. Can I go to the bathroom? Could I go to the bathroom? Tá? Você pode usar as duas formas. O could, geralmente, a gente entende que ele é um pouquinho mais formal, vamos assim dizer. Mas, tanto faz. Na vida real, gente, can I go, could I go, não faz a menor diferença. Tá? Então, could I go to the bathroom teacher? Of course you can. E aí, se a gente fosse dar a ideia de favor, ao invés de ser could I, é could you. Tá? Então, could you open the window, please? Ou seja, lembra também, isso eu falei, acho que lá quando a gente falou do can, mas a questão que é da pronúncia, ó, não é? Could you, could you. Então, a gente tem o som de do, né? Igual Juliana, né? Do. Então, ó, could you open the window? Ó, então aqui a junção desse sonzinho. Could you open the window, please? Could you open the window, please? Então, a gente vai falar, né, dessa forma, mais natural. Se você ainda não consegue falar dessa forma e quer falar mais pausado, você pode. Então, could you open the window, please? Né? Você vê, até eu falando devagar, eu acabo, né, could you. Porque esse que é o som. Então, você tem que focar no som. Could you open the window, please? Então, é dessa forma que a gente vai usar essa frase, tá? Então, veja aqui, nós aqui estamos falando do could, onde nós descrevemos uma possibilidade, depois uma permissão. Então, a gente começa com permissões could I, e quando a gente faz um, pede um favor, could you, ok? Então, essa é a forma que a gente vai usar o could. Again, se a gente quer usar na negativa, a gente simplesmente vai usar couldn't. Frases na negativa, então, nós vamos usar couldn't. E aqui, né, nós já vimos que é o shouldn't, beleza? Vamos agora seguir para o próximo, para a gente falar um pouquinho mais do would. E aí, né, 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 Obrigado.